Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçada Gamer. Aqui quem fala é o Carioca e hoje nós vamos falar desse item aqui que chegou pra gente aqui muito maneiro. Ele é o X2 Pro, entendeu? O Gamepad para celular da GameSir de altíssima qualidade para você poder aproveitar a sua experiência completa do Xbox Game Pass ou você streamar, jogar na tela do seu celular o seu videogame remotamente, o seu Xbox e aproveitar 100% da experiência com um controle de altíssima qualidade. Você pode ver aqui que ele tem essa marca aqui do Xbox, ele é licenciado. Ele foi feito com o layout do controle original. Mas antes de começar o vídeo galera, eu peço pra vocês, pô, se inscrevam no canal, sigam as redes sociais, deem um like e se for possível gente, deixe um comentário porque isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. A gente tá começando, então eu quero trazer muita coisa legal pra vocês. Então eu peço, pô, dá uma ajuda, não custa nada, entendeu? Sem muita enrolação, vamos lá direto ao assunto. Eu vou fazer um unboxing desse aparelho aqui pra vocês hoje, desse Gamepad. Dá pra vocês usarem o Game Pass, aproveitando 100% da experiência, usar emuladores de celular, enfim. Ele é plug and play, não tem nenhum mistério pra conectar. Conectou no celular, vai funcionar na mesma hora. Então vamos lá pra bancada? Então gente, já aqui na bancada, eu tô com ele aqui nas minhas mãos e a gente vai fazer o unboxing dele agora pra ver os itenzinhos que vêm aqui dentro. Vamos lá? Olha. Ele vem nessa case aqui, de altíssima qualidade. Olha lá, Game Search X2 Pro. Legalzinha, né? Ela é rígida, a prova de queda. Aqui dentro vem esse encartezinho aqui, que se eu não me engano, ele dá direito a um mês de Xbox e Game Pass. Só raspar aqui e resgatar o código, que isso vai ser muito bom pra mim, que a minha já tá acabando. Aqui vem esses gripezinhos aqui, ó. Pra você colocar aqui, ó. O analógicozinho dele é pequenininho, né? Vou até colocar aqui, pra gente ver como é que fica. Aqui, galera. São de borrachinha. Parece ser de excelente qualidade. Cara, o joystick é muito bonito. O Game Pad. Muito legal. Ele tem todo o layout do Xbox. Deixa eu abrir aqui primeiro. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Não tá vazio, não tem mais nada. Deixa aqui. Vem esse adesivo da Game Sur. Bem legal. Metálico, né? Não sei se dá pra vocês repararem o detalhe. Bonito. Vem esse encartezinho aqui. Um QR Code das redes sociais, algo do tipo. Algumas coisas escrito. E vem o manualzinho. Que inclusive está em português, ó. Aqui na página 41. Está em português. Bem legal. Só que eu acho que nós não vamos precisar. Porque como eu já falei, ele é plug and play. Tem que conectar e funcionar. Ele não tem bateria. Ele se alimenta da bateria do celular. Gente, ele é muito bonito. Não vou mentir pra vocês, não. Nossa. Olha os botõezinhos. Esses botões saem. Não vou tirar que é mó B.O. pra colocar ele de novo. Ele tem um imãzinho. Você pode mudar esse layout. Se você quiser colocar o A no lugar do X. Enfim. Tem aqui o botãozinho Home. Tem o botãozinho de printar a tela. Tem o Select. Start. Ó. Maneiríssimo. Vem com esse adesivinho aqui. Eu não vou tirar. Vou deixar ele aí bonitinho. Essa parte aqui é emborrachada. Muito legal. Parece ser bom demais. Aí vem, ó. RB. RT. LB. LT. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Os botõezinhos do analógico dos gatilhos, né? O R3. Essas coisas. Vem com esses dois botões a mais. Esses dois gatilhos a mais deve ser legal pra jogo de tiro, né? O M1 e o M2. Ele expande, ó. Pra você poder colocar aqueles celulares gigantescos. Maneiro aqui. Ó que maneiro. Conector tipo C. Bem legal essa sacada deles, ó. De deixar ele flexível, né? Que você pode encaixar com mais segurança. Não fica aquela situação dura que você tem que ficar, tipo, dobrando aqui. Bem legal. Achei, pô, muito bom isso aqui. Essa sacada foi fundamental. Ele aqui é todo emborrachado. Bem gostoso aqui. Tipo, você pode colocar o seu celular sem a capinha. Não vai correr risco nenhum de riscar seu aparelho. Muito bom. Hoje eu vou usar esse celular aqui nele. Ele tem acabamento todo em vidro. Então vai ser bem de boa. Deixa eu desbloquear aqui. Aqui, ó. Encaixou aqui. Vem aqui. Pronto. Gente, é só isso. Ele tem que funcionar na mesma hora. Ó, já deu sinal aqui. Ó. Viu? Acendeu a bolinha. Ó. Maneiro, hein? Então eu vou acessar remotamente aqui o meu videogame. Para a gente poder testar aqui os botões e ver se ele é legal para jogar. Vamos lá. Estou entrando aqui no meu console. Deixa eu clicar aqui. Reproduzir remotamente nesse dispositivo. Vamos lá. Vai, voa a navezinha. Vamos. Conectou. Conectou. Muito bom. Imagina, galera. Vocês numa pausa da faculdade. Ou num horário de almoço. Algum do tipo. Vocês conseguirem jogar seu videogame remotamente assim. Tipo, de boa. Com joystick. Já com a configuração mesmo do seu Xbox. Pô, muito maneiro, cara. Vou testar aqui no jogo de luta. Para a gente poder ver todos os botõezinhos aqui. Ver se a cruzinha responde bem. Ou analógico. Se dá para jogar legal mesmo. Ter uma experiência. É... 100% assim, né? Legal. Mesmo usando o seu celular. Tablet. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver. Começando. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Show de bola. Vou botar aqui treino. Vou botar um boneco meio complicado de jogar logo. Vou botar aqui... Não sei se eu boto o Blue Mel. Vou botar Angel. Que ela é muito comando de diagonal, cima, baixo, trás-frente, etc. Ó, você vê que fica um streaming perfeito do videogame no celular. Olha como que ficou bonito, gente. Muito maneiro. Ó, parte de trás. Aqui tem um conector tipo C. Você pode carregar o seu celular enquanto você joga. Muito maneiro. Então, vamos lá. X, Y, A, B. LB, LT. RB, RT. Frente, baixo, cima. Analógico também funcionando. Normal. Show de bola. Vamos ver agora se ele é bom pra jogar. Pô, maneiro, hein? Maneiro. Gostei. Gostei. Espetacular, galera. Gostei muito, hein? Caraca, esse combo é dificílimo de fazer e saiu nele. Muito bom. Ó. Ele responde bem. Ó. Muito bom. Gente. Fenomenal. Cara, eu vou te falar. Se eu joguei jogo de luta aqui e tá respondendo dessa forma, imagina um jogo de aventura, plataforma, um jogo de corrida. Pô. Muito bom. Ó. Tá top, filho. Ó. Muito bom, ó. Tô fazendo como fácil aqui nele. Gente. Nota 10. Pra mim, de 0 a 10, nota 1000. Adorei. Responde muito bem. Ó. Tô jogando com o analógico agora. Muito bom. Galera, então foi isso. Eu vim aqui trazer pra vocês esse gamepad aqui. Muito bom, cara. Ele é muito, muito bom mesmo. Vocês acham ele fácil no Aliexpress. Por um precinho muito mais em conta que vocês vão achar aqui no Brasil e em qualquer outro lugar. Chega tudo rapidinho, sem ser taxado. Por favor, galera, se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem um like, ativem o sininho. Tudo de melhor pra vocês sempre. Uma ótima semana. Tamo junto, galera. Fui. Tchau, tchau. Vamos lá.